Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje eu quero contar algumas inverdades que foram contadas pelo atual governador do Piauí, o Wellington Dias, que é presidente do Consórcio Nordeste, ao presidente americano Joe Biden, para pedir ajuda na luta contra a devastação do meio ambiente, contra os crimes ambientais, pela preservação da vida e alegando, inclusive, que o Brasil enfrenta uma pandemia sem qualquer tipo de apoio e amparo do governo federal, do qual é adversário. Antes eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores nas suas redes sociais, ok? Portanto, vamos ao vídeo. São muitas as inverdades, eu não quero usar aqui um termo agressivo contra o governador do Estado. Mas são muitas as inverdades contadas pelo senhor Wellington Dias no contato que ele manteve com o presidente americano Biden. Como, por exemplo, ele dizer que é um defensor do meio ambiente. Ele não é um defensor do meio ambiente. A gente viu o que ocorreu com a Serra Vermelha, totalmente devastada pela empresa JB Carbon, que é pertencente ao senhor João Batista Fernandes, que foi um dos colaboradores de campanha eleitoral do senhor Wellington Dias como candidato a governador. Essa devastação da Serra Vermelha, para produzir carvão vegetal, ela foi publicada, inclusive, nos jornais de circulação local, como, por exemplo, o Meio Norte, quando trabalhei lá. Fotos do André Pessoa com textos do jornalista Tony Rodrigues. Oportunamente, a rede Globo de televisão produziu matéria sobre o assunto para o Globo Repórter, com reportagem do Francisco José. Nós tivemos mais recentemente o caso dos animais do zoo botânico morrendo de fome, sem que o governo adotasse qualquer tipo de providência para protegê-los, para preservá-los. Ou eles não fazem parte da natureza, ou eles não são parte do ambiente que precisa ser preservado para que o governador vá ao presidente americano faltar com a verdade de maneira vergonhosa. Porque o Biden, ele tem condições de checar essas informações que eu estou colocando aqui, e ele certamente já sabe disso. Fica mal para o Piauí, pega mal para o povo piauiense ter um governador que falta reiteradamente com a verdade. Para não dizer coisa pior, né? Porque eu não quero utilizar. o soterramento das lagoas do Riacho Mandacaru. O governador está construindo aquela duplicação há 10 anos que ela está sendo construída, só no período dele, está desde 2015, portanto, há 6, 7 anos, ali na entrada de Teresina na BR-343. Pois bem, ele estava entupindo de concreto armado as lagoas do Riacho Mandacaru. E toda vez que ele entupia, as lagoas continuavam borbulhando. No período invernoso, aquilo parecia que ia ruir tudo, inclusive o chão sob nossas rodas. Tamanha a incompetência e a agressão ao meio ambiente. Porque os petistas de pantufas e hobby de chambre, que são os esquerdistas aqui nossos do Piauí, que moram em apartamentos e coberturas, que ficam mamando nas tetas do governo para sustentar vidas fantasiosas e luxuosas, de alto luxo, de alto poder aquisitivo. Pois bem, esses esquerdistas de pantufas, não, porque ali é só uma laminha. Tanto é uma laminha que ele, depois de gastar milhões de reais tentando aterrar as lagoas do Riacho Mandacaru, ele teve que fazer elevados para poder dar continuidade, dar seguimento à obra de duplicação. Somente depois. Isso ao arrepio de todas as orientações técnicas da engenharia. Porque o pessoal da engenharia dizia, olha, não dá, governador, tem que fazer elevados. Eu mesmo conversei com vários engenheiros que trabalharam nesse projeto da duplicação. Aliás, um projeto interminável. Desde 2011, por amor de Deus. Outro dia o senador Elmano Ferrer fez um comentário dizendo que era 2013. Não, senador. O projeto, ele começa quando se lança o canteiro de obras, que foi em 2011, em dezembro, pelo então governador Wilson Martins. E o governador falta com a verdade costumeiramente. Eu pensava que ele só faltava aqui mesmo, no Piauí. Algumas das suas lorotas, das suas rodelas contadas, aqui para os nossos co-estaduanos. Vamos lá. Uma delas. Inaugurar em dezembro a duplicação da BR-343 e da BR-316 nas entradas sul e norte de Teresina. Não inaugurou. Rodela. Segundo. A vacinação da deputada Rejane Dias, que é sua esposa, no dia 6 de janeiro. Não vacinou. Ela vacinou no dia 28 de maio, portanto, furando a fila e de maneira antecipada. Rodela do governador. Terceiro. Ficar no governo em março de 2010 para conduzir o processo eleitoral. Outra rodela. Ele renunciou no dia 19 de março de 2010 para ser candidato a senador e se elegeu ao repúdio e arrepio da lei. Lamentavelmente. Como é praxe entre os petistas. Quarta rodela. 300 respiradores comprados junto à empresa Hempcare, que é uma empresa de maconha pela qual, a qual, o governo do estado do Piauí pagou a quantia de 4 milhões e 300 mil reais que não voltou mais esse dinheiro para os cofres públicos do estado do Piauí. Deixa eu só desligar aqui. O alerta. De tempo. Não voltou para o estado do Piauí os 4 milhões e 300. Como não voltaram para os estados nordestinos os 48 milhões e 700 que foram dispendidos pelo consórcio nordeste para a empresa Hempcare. Que não tinha respiradores coisa nenhuma. Produz maconha. Supostamente medicinal. Tem mais rodelas. 300 respiradores que seriam fabricados por uma empresa de informática situada em Parnaíba. Tem tudo a ver, né? O secretário de saúde é de Parnaíba. Chama-se Tron Informática ou Tron Eletrônica é uma empresa de lan house. Lan house que abre aqueles computadores para as pessoas acessarem. Essa empresa se responsabilizou por fornecer 300 respiradores para o governo do estado do Piauí para atender as pessoas na pandemia. Ao custo de 1 milhão e 300 mil reais que foram licitados pela FAPEP Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e à Pesquisa do Estado do Piauí presidida pelo senhor Antônio Amaral que é o homem do ano. Muitas mensagens chegando, pessoal. Que é o homem do ano do ano de 2010. Eu nem sabia que esse camarada era do PT. Não sabia nem que ele tinha vinculação com esse governo atual. Mas é claro que tem. É claro que tem. Se não tivesse ele não seria escolhido o homem do ano. Porque tudo nessa organização Orcrim é manipulado. Inclusive a verdade. O governador do Piauí vai ao presidente da república contar rudelas. Sinceramente, governador. Sinceramente, é isso.